Vejo o mundo Viva a Copa, viva eu, viva você Quero uma astronave e uma nave para voar pro além Vejo o mundo, nesse espaço eu vejo luz Quero um abraço e vou cantar, vou cantar por aí Do fogão, lá de cima eu tenho medo Minha sina, mas temo Marte, temo sol Vou ver o pé e futebol, eu grito com Viva a Copa, viva eu, viva você Eu quero uma astronave e uma nave para voar pro além Vou cantando, procurando o caminho da esperança Minha mãe diz que eu sou criança Que não posso viver por mim Mas eu luto, vou crescer e um dia vou ser alguém Vou vencer, vou ser sol, vou ser mar, vou ser luz Eu vou ser sol, eu quero uma astronave E uma nave para voar pro além E uma nave para voar pro além Amém.